Fala galera, vamos para mais um EXP Resolve ENEM 2009, segunda aplicação. Vem comigo. O tanque está com 100 litros de um líquido constituído de 80% de água e 20% de impureza. Vamos destacar? Então eu tenho aí 80% de água e 20% de impureza. Já já a gente faz essas contas diversas e vai começar a receber um tratamento químico de despoluição. Após passar pelo processo de purificação, a água será armazenada em um reservatório à parte. Tranquilo. Em dado momento, o volume de água purificada no reservatório indica que no tanque, 50% do líquido restante é água. Então começou a diminuir, né pessoal? Isso indica que no reservatório o volume de água em litros é igual a... Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vamos separar primeiro. Eu tenho um total, eu tenho um total de 100 litros. Eu tenho um total de 100 litros. Só que esses 100 litros, pessoal, ele é composto da seguinte maneira. Eu tenho água, que corresponde a 80%, vamos até transformar, 80% desse total. Então 80% de 100, né? Cancelando aqui, então eu vou ter 80 litros de água. E eu também tenho impurezas. Eu tenho impurezas aqui, ó. Eu tenho minhas impurezas. Totalizando um total de 20%, ó. 20% também dos 100 litros, tendo 20 litros de impureza. Se precisar, cada um, né? Mas já separei. Olha o que ele está dizendo. Pessoal, isso aqui diminuiu. Esses 80 litros de água diminuiu. Restando apenas 50%. Então o que é que a gente vai pensar, pessoal? Eu tenho 80 litros de um total de 100, tranquilo? Eu tenho 80 litros de um total de 100, de água. Pessoal, o que é que vai acontecer? Vai começar o tratamento. Ele começou a tratar ali. E foi baixando esse nível de água. Só que eu não sei quanto baixou. Então eu vou tirar uma determinada quantidade de água. Concorda? Então começou a baixar o nível da água. Mas eu não sei. Então por isso que eu falei que é X. Pessoal, se começou a baixar o nível de água, também não vai começar a baixar o nível do total do recipiente. Concorda? Concorda que também, se vai baixar o nível de água, também vai baixar o nível do reservatório aqui do tanque. Marcel, mas vai baixar quanto? O mesmo valor, pessoal. Se perde 5 litros aqui, perde 5 litros aqui também. Se perde 10 litros aqui, aqui também perde 10 litros. Tranquilo? E isso, ele falou quanto ficou. Ele falou que esse final aqui ficou com 50%. Galera, então aqui eu sei que ele finalizou com 50%. Cara, massa, Marcel. Então, eu tenho 80 menos a minha água, 100 menos a minha água, totalizando 50%. Pessoal, eu tenho apenas uma proporção que eu posso simplificar aqui, ó. Dá pra gente simplificar. Muito cuidado. Posso simplificar esse zero com esse zero? Não. Porque ele está dentro de uma conta de menos. Contas de menos e mais eu não posso simplificar. Lembre disso. Posso ainda simplificar o 5 com o 10, né? Por 5 aqui vai dar 1, por 5 aqui vai dar 2. E aí eu vou fazer aquela multiplicação cruzada. Vamos fazer, ó. 1 vezes essa galera daqui, ó. 1 vezes essa galera vai ficar 100 menos x. Boa. Fazendo 2 vezes essa galera daqui, ó. 2 vezes 80 vai dar 160. 2 vezes x vai dar menos 2x. Tranquilo? Virou uma equação que eu vou apenas organizar letras para um lado, números para o outro. Então, menos x fica quieto. Menos 2x vem pra cá, mais 2x. 160 fica aqui. 100 vem pra cá, menos 100. 2 com menos 1. Sinais diferentes eu vou diminuir. Aqui vai dar x. 160 menos 100. Pessoal, ele teve uma perda aí, ó. De 60 litros. Isso indica o que ele vai ficar, né? Marcando a minha letra D no Enem 2019, segunda aplicação.